No meio de tanta confusão, de tanta notícia ruim, das enchentes, das balbúrdias políticas, enfim, às vezes nos passam também as boas novas. E esse é um dos sentidos do nosso quadro aqui, não é por nada que se chama outro olhar, um olhar crítico para a realidade, é verdade, mas também positivo quando convém. E nesta semana eu participei, por exemplo, até já comentei aqui no espaço, daquele evento do Vaquinha e do Badim Colono, que arrecadou, imagina vocês, quase 80 milhões para ajudar as vítimas da enchente, prestou contas disso, muito bacana, foi a maior ação solidária de todas. E nesta semana também, o governo do estado lançou o programa Partiu Futuro para a inclusão produtiva dos jovens. É um investimento de mais de 54 milhões de reais justamente para a qualificação técnica e aprendizagem profissional. para jovens de 14 a 22 anos, dando acesso então ao mercado de trabalho. A prioridade, claro, para as famílias de baixa renda, mas tem uma novidade, isso que é interessante, para jovens de regiões atingidas pelas enchentes. Já no evento, 23 municípios aderiram ao programa, que vai contratar na largada 1.500 jovens aprendizes. A RENAPSE e o CIE é que vão executar. É um programa robusto, anterior às enchentes, que foi reformulado justamente para atender as novas demandas. Governador Leite, vice-governador Gabriel Souza, todos envolvidos. Me explicou o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, que o jovem vai ter 30 dias de formação, depois, a cada 4 dias de trabalho, 1 dia de formação, e no final do contrato, mais uma nova qualificação. Eu até vou dar o site, porque também, se o jovem está ouvindo aqui e quer se inscrever, é partilfuturoreconstrução.org.br. Esse Reconstrução, claro, é sem o tio e sem a cedilha. Partilfuturoreconstrução.org.br. É isso, gente. Estamos vivendo uma jornada de reconstrução do Rio Grande do Sul, e nós precisamos compartilhar todos os esforços positivos como esse. Eu também te espero nas minhas redes sociais, Instagram, Face, Twitter. Só procurar pelo meu nome, Kleber Benvenu, com GNU no final. E para receber esse comentário aí no teu WhatsApp, manda uma mensagem para 5198-252-6615. Até amanhã e vamos com fé.